E aí pessoal, beleza? Victor Gambo com vocês aqui e seja bem-vindos a mais um vídeo E galera, vídeo dessa beta oficial aqui, a Alpha 0.13 oficial aqui pra vocês galera Tem que fazer bem rapidinho, meu celular já tá descarregando galera Não mudou nada galera, apenas correção de bugs Me desculpe aí não ter trazido ontem né, que eu tava sem gravador Ficou bater o celular, hoje galera, tava muito lento mesmo O meu celular não joga o jogo assim, é mesmo que meu celular não suporta galera Pra gravar, mas eu tento gravar, tento gravar, tento dar o melhor de vídeo pra vocês aí Tô sempre procurando, tô sempre falando nos comentários Desculpa galera, tô sempre falando nos vídeos aí pra vocês Me... Acharam gravador pra mim, que eu não tô conseguindo achar galera Deixa aqui no comentário, que eu vou entender, vou comentar aí Seu comentário né, vou responder Então é isso galera, bem-vindos a dizer, a Alpha 0.13 oficial aí Vou estar deixando, disponibilizando o link aqui na descrição É isso aí galera, e fui! E... 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 E aí... E aí... Obrigado.